Olha minha rapaziada, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter noção pra falar sobre essa possibilidade ou não do Bento ser negociado é o seguinte 15 milhões de euros por um goleiro é um valor muito, 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 muito alto A gente tá falando de um valor quase que o dobro do goleiro mais valioso até agora da história do futebol brasileiro Que foi o Alisson quando foi negociado pra Roma, né? Aí depois ele vai pro clube do Liverpool Mas assim, independente de qual seja o clube que tenha feito essa proposta Porque a Nádia, ela veio com a informação que o Atlético recusou os 15 milhões de euros Mas a gente não sabe no final das contas qual clube que fez essa proposta Eu acho que o Atlético deveria aceitar Pode parecer polêmico, pode parecer meio, assim, pensando pouco na parte esportiva E pensando muito no lucro financeiro que uma negociação como essa traria Mas eu acho que o Atlético deveria, de alguma maneira, cogitar essa venda do Bento Levando em consideração que dificilmente você vai ter uma proposta nesses moldes 15 milhões de euros pra um goleiro, um goleiro do futebol brasileiro É uma proposta de outro mundo, é uma proposta muito alta E a gente sabe que o Atlético, primeiro de tudo, depende de vendas Eu acho importante a gente deixar isso claro A SAF ainda não chegou, o Atlético financeiramente não é um clube estável o suficiente Ao ponto de dispensar uma venda de 15 milhões de euros Se você multiplica 15 vezes 6, cara, a gente tá falando de 90 milhões de reais Se a gente botar que a folha salarial do Atlético tá em torno de Vamos jogar pro alto, 7 milhões, 8 milhões Já tá falando de quase um ano de folha salarial pago pelo Bento O que naturalmente abriria possibilidade de outros investimentos Abriria possibilidade de reforço Acho que seria mais um argumento pra SAF De, olha, mais um jogador que o Atlético bate recorde de venda A gente sabe que o Atlético negocia com grupos de diversas partes do mundo Existe o grupo árabe, o grupo americano, o grupo mexicano Então quanto mais argumentos o Atlético tiver pensando nessa questão mercadológica de SAF Eu acho importante E eu acho legal até pro próprio Bento O Bento, ele já é um projeto bem sucedido, né? Se a gente avaliar como cada jogador da base uma aposta que o Atlético faz num projeto O Bento, ele já deu retorno técnico A gente tá falando de um goleiro campeão de Copa Sul-Americana A gente tá falando de um goleiro que já disputou 2 Libertadores pelo clube A gente tá falando de um goleiro que tem uma relação muito legal com a torcida Eu tenho certeza que se o Bento é negociado hoje Cara, fica uma relação absurda É um goleiro convocado por essa seleção brasileira É um goleiro finalista de Libertadores O que o Bento conseguiu mais ou menos ali desde 2024 Temporadas poucas pessoas conseguiram pelo clube Lembrando, o Bento jogou 3 Libertadores 2020, 2022 e 2023 Então assim, é de se respeitar muito Acho que é uma das grandes revelações da história do clube E cara, repito assim, 15 milhões de euros é muito, muito, muito relevante A gente tá falando de um valor que Cara, se eu fosse por um meia, se eu fosse por um atacante A gente já estaria falando de um valor muito alto O que mostra a potência que o Atlético é no mercado da bola O que mostra a força que o Atlético tem no mercado da bola A gente tá falando de um dinheiro assim, cara Que só clube que tem aquela marca de clube vendedor consegue Muita gente durante muito tempo falava que o Flamengo só conseguia vender os garotos ali Por ser o Flamengo E acho que o Atlético tá entrando numa questão parecida assim De ter muita moral com o mercado europeu, sabe? Porque hoje um jogador por ser do Atlético Ele vale um pouco mais Jogador por ser do Atlético, ele tem um pouquinho mais de grife Lembrando, o Atlético acabou de mandar o Vitor Roque para a Europa Você acha que isso não conta no mercado? Isso conta muito Ainda mais você sentando pra negociar com o Maricelso Petralhi Então, assim É... É uma situação ali que eu acho que Que todo mundo sairia ganhando Acho que o Atlético já tem Dois substitutos muito prontos pra substituir o Bento Ah, mas Thiago, o Léo Link não tá no nível do Bento Não tá, mas assim Dificilmente estaria, né? Um cara que joga menos Um cara que é reserva do Bento Então, assim Conforme vai tendo sequência Conforme vai tendo minutagem Eu vejo o Léo assumindo também essa posição Até com certa tranquilidade Ainda tem o Micael Que é um projeto de goleiraço Ao que tudo indica, né? É um projeto de fenômeno ali no gol mesmo Por tudo que as pessoas falam Por tudo que as pessoas fazem questão De estar se batendo na tecla do Micael Que também foi um goleiro convocado Até pra seleção principal na frente do Bento Naquele momento todo mundo ficou assim Ué, o que que tá acontecendo? Mas assim É um sentimento que Independente do ano passado ter sido bem sucedido ou não O Atlético continua com muita moral A instituição continua com muita moral E eu gosto de Eu gosto de ver esse tipo de coisa E assim, contando alguns bastidores pra vocês O Bento já queria ter ido, cara Assim, não é muito segredo pra ninguém Não que o Bento não aguente mais jogar no Atlético Muito pelo contrário O Bento é um cara que ama o clube O Bento é um cara que respeita muito o clube O Bento é um cara que valoriza muito a oportunidade de estar no Atlético Mas em outro momento O Bento, ele já teve uma conversa muito séria com a diretoria do Atlético Pensando nesse projeto de carreira ali pra ele Que é Cara, ele quer estar na Europa E eu acho que qualquer jogador hoje do futebol brasileiro Tendo uma possibilidade real de ir pra Europa Tendo uma possibilidade Que a família vai se sair Vai se sair beneficiada Que ele vai se sair beneficiado financeiramente A tendência é que Que queira mesmo O Bento teve até um aumento de salário Recentemente No Atlético Mas assim Tem meio que um acordo de cavaleiros Que se realmente uma proposta boa pro clube chegar Depois do Bento ter aceitado Ficar em outros momentos O Atlético negociaria o Bento Então assim É uma situação que eu acho que mais dia Menos dia vai acontecer Eu não vejo o Atlético Adiando muito a saída do Bento Eu não vejo o Atlético Estendendo muito a saída do Bento Eu acho que Que a qualquer momento A gente pode ver realmente O Bento Indo pro futebol europeu Que é uma realidade Acho que o futebol europeu Já entendeu que Que o lugar do Bento é lá O Bento já é uma realidade Pro futebol europeu E quando esse tipo de coisa acontece Cara, não tem muito O que fazer Não tem muito como correr É basicamente aceitar E entender Quanto você pode lucrar Como você pode Ganhar E quanto você pode ganhar Lembrando que A Inter tem o Sommer no gol Só contextualizando Se for realmente a Inter de Milão Esse time Porque Assim, não seria uma concorrência fácil Inter vende o Ananá Tem o Sommer hoje no gol Goleiro suíço Goleiro de Copa do Mundo Goleiro que faz uma temporada Muito boa A Inter como um todo Faz uma temporada muito boa Uma temporada muito sólida Da Inter de Milão Principalmente Defensivamente Então De alguma maneira O Bento chegaria Com uma concorrência Muito forte Assim como o Vitor Rocha Chegou com o Lewandowski Mas também chegaria Muito bem protegido Bastoni A Terbi Que são zagueiros ali De um nível muito alto Darmi Anki Que às vezes joga por ali Como zagueiro O próprio Carlos Augusto Que recentemente Foi convocado Para a Seleção Brasileira Em algum momento Faz Faz esse Esse zagueiro também Tô esquecendo de gente Eu com certeza Tô esquecendo O Pavard O Benjamin Pavard Campeão de Copa do Mundo Pela França Também é um zagueiro ali Que joga constantemente Com a camisa da Inter Então acho que é um bom destino Pro Bento Acho que o Bento Super se daria bem Na Itália Acho que super se daria bem Na Inter Apesar de um momento Financeiro até um pouquinho Complicado É um clube que tá em evidência É um clube que tá vivendo Um momento muito legal Então assim Acho que É a ordem natural Das coisas Sabe Vai chegar em algum momento Que o Atlético Vai conseguir segurar Esse tipo de jogador Mas dá pra dizer Que esse momento Ainda vai demorar Um pouquinho A chegar Mas assim Acho que a gente tem que ter orgulho Acho que o Projeto Bento É um projeto Extremamente bem sucedido Acho que o Projeto Bento É um projeto Extremamente Assim Que serve de exemplo Pro Léo Pro Mikael Pro Gabriel Pereira E pra quem vier Acredito que o Atlético Conseguiu um case ali Mais um case De muito 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 sucesso Valeu pessoal Tamo junto É nóis Tchau Tchau Tchau